E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Fique feio cupom SONHO 100 dólares, 100 vai virar R$ 135 e vamos tentar fazer aquele profitezinho na moral. Paulo, profite com 2%. 2%? Dá pra tentar. Seu pagamento foi feito com sucesso, R$ 135,00, estamos sem. Tentar fazer R$ 100,00, virar R$ 200,00. Uma... Ursus Crimson Web, 2.44 eu confio, mano. Fui! Fé. R$ 7,25 cada tiro. Entramos agora no saldo real. Uh! Vai melhor o papapontei, Saulinho? Mano, melhor só ganhar, tá ligado? Então toma, meu querido! Que 100 dólares já virou R$ 200 e nós ainda temos R$ 77,00 de saldo. Ah lá, Ursus Crimson Web de R$ 200,00. Coisa linda! CSGO.net com o SONHO 35% de bônus no seu depósito. Agora, já que é para sonhar, vamos sonhar com uma luva. Uma luva vermelha, R$ 2,00. Vamos sonhar, vamos sonhar. Dá para sair de faca e luva, clã? Dá para sair de faca e luva? Tá, então vamos. Então vamos querer, mano. Vamos querer. Mano, se não pagar essa luva enquanto a gente... Ó, já chegou a Urso. Já aceitei. Ela veio veterana, mas é bonita do mesmo jeito. Se essa luva não vier até o... Ai! Até os R$ 25,00... A gente vai dar-lhe um tiro de R$ 25,00 nela. Então já passei a caua adiantada. Se essa luva não vier até R$ 25,00... A gente vai dar um tiro nela. Como que não vai vir, irmão? Então toma! Faca e luva. CS gol.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. E agora? Uma K-Blood Sport para combate. Aí é pedir muito, hein? Eu acho que aqui é pedir muito, hein? Ah, mas vamos sonhar, né, clã? Vamos sonhar, clã? Vamos sonhar, pô! Quem sabe? Quem sabe? Vai que... Já ganhamos uma faca e uma luva para ele mesmo? Se vier sacar é lucro. O site voltou bufado pagando todo mundo? Voltou com sorte! Voltou com sorte! Ai, pensei em dar um tiro, mas é loucura. Vamos tentar nos 2%. Deixa eu ver se teria ganho. Não, teria perdido. Tá safe. Então vamos só continuar aqui mesmo. A gente ainda tem mais ou menos 8 tiros. Bora! Dá o tiro agora? Não! Nossa, 96! 96, mano! Era para ter dado o tiro, Saulinho? Ah, mas como que eu ia saber, né, velho? 20, 81, 20... Ah, mano, eu vou dar o tiro. É, 7% é 7%, né, mano? É... Seio. Mas tá valendo, velho. Tá valendo, tá valendo. Saímos de faca e luva para ele, pô. Depositamos 100 dólares. Ganhamos para ele. 1.436 mais 336. 1.772. 100 dólares virou 360, velho. 100 dólares virou 360 dólares. Isso é CS Cigonete. Isso é cupom sonho. Tá lindo, tá lindo. Mano, hoje eu tô com sorte aqui no CS Cigonete, mano. Hoje eu tô com sorte. Ganhamos a M4 de 1.000 dólares com 27. Agora ganhamos uma faca e uma luva para o inscrito. Hoje nós estamos com uma sorte legal. Faltou só aquela casinha mesmo, mas... Tá lá, vamos dar um tiro na casa. 1%. Não veio pro Veble tão bom pra caralho. Tá lá, guys. CSCigol.net cupom sonho. 35% de bônus. Vamos dar uma olhada nessas duas skins que ganhamos pra ele. Quase 2.000 reais em skins. Ganhamos um kit pra ele de quase 2.000 reais. Vamos ver na Steam como que tá essas duas skins, velho. Tá lá. Tá, faquinha teia rubra. Ela veio veterana de guerra com float 074. Mas no float 074 eu imaginava ela até um pouco mais fodida, mas não veio tão, não. Até que veio ok. Tá lá, tem seu charme. E a luvinha presa quebrada bordado, que também é vermelha. Mano, e deixa eu ver essa M9 que ele tem aqui. Que faca good, hein, irmão. É, ele tem uma faquinha bem bonita. Ele tem uma outra aqui também, ó. Eita. Parabéns, irmão. Inventário tá top, viu? Inventário tá top. Agora tem mais um kit aí. Um kit vermelho pra tu à toa. Naquele jeitão. CSGO.net cupom sonho 35% de bônus no seu depósito. Ah, dói. E aí E aí E aí Tchau.